A reconstituição começou por volta das oito e meia da noite, quando a polícia civil, com forte aparato, foi até a delegacia de Vanderlândia, onde está preso João Batista Lopes de Freitas. Sua companheira, também acusada, Ângela Pérez da Silva, foi trazida da cadeia feminina de Babassulândia. O crime ocorreu no dia 22 de dezembro, onde foram mortos brutalmente Dermeval Correia e Lenir da Silva, e em seguida, eles tiveram seus corpos enterrados pelos autores. O crime causou comoção e revolta por parte da sociedade araguainense. Dermeval e Lenir eram muito conhecidos na cidade. O acusado, ao chegar no local do crime, disse que estava arrependido. A primeira cena reconstituída foi o momento em que o acusado estava em meio ao matagal com um pedaço de madeira, aguardando a primeira vítima. Quando seu Dermeval passou pelo acusado, sem perceber que era seguido, ele recebeu um golpe fatal na cabeça. Em seguida, o acusado refei no trajeto até a casa, onde após matar Dermeval, inventando uma história, contou para sua esposa que ele estaria passando mal, e pediu para que ela o acompanhasse até o local que ele estaria desmaiado. Neste momento, segundo o acusado, sua companheira estava junto, e foi aí que ela, com um pedaço de madeira, golpeou Lenir fatalmente na cabeça. Ângela alega que não matou Lenir, e conta uma versão diferente de João. Logo depois, os corpos foram recolhidos e colocados na carroceria da caminhonete, que foi usada na fuga, e levados até o matagal. Ali, eles juntos cavaram um buraco, onde os corpos foram encontrados. Uma cena chocante e aterrorizante. No local onde os dois foram golpeados, uma novidade. Este bocal de uma caneta estaria junto com Lenir no dia da morte. Prova que o corpo ficou neste local, conforme contam ambos os acusados. Em um momento tenso, a acaração entre os dois, parecia demonstrar que muitas mentiras foram contadas. João Batista, teve a participação dela ou não teve? Teve, Sijão. Teve, Sijão. Nunca teve. Deus que está lá no céu. Ah, meu filho, porque ele vai te castigar. Deus pode me castigar. Eu tirei a vida daquele cidadão, agora a dela não tem. Agora, se eu dizer para todas as câmeras que eu matei aquela mulher, eu estou mentindo. Eu estou te pondo em liberdade, você curte a sua vivinha. Olha, eu vou te dizer que eu vou fazer isso. Para que eu vou fazer isso? E quem foi dos dois que quebrou o braço da mulher? Foi da pancada lá no enterro lá. E se ela tiver dito que foi mentira, mas isso aí eu afirmo que é verdade. E foi lá no enterro lá. Olha, todo ser humano tem o direito de se defender. Você chegou para mim e falou que andava duas palavras mesmo. Ao final da reconstituição, o delegado Harrison Macedo falou sobre as contradições e possíveis novidades sobre o caso. Bem, eles trocam acusações o tempo inteiro, né? É o amor que existia ali acabou, que realmente não é amor, né? Então, agora cada um é por si, entendeu? E ela aponta com riqueza de detalhes, entendeu? A participação dele. E tantos detalhes que só que se estivesse vendo, assistindo a tudo, entendeu que poderia ter conhecimento. Porque eu não creio que a pessoa tenha preocupações de questionar, levantar certos questionamentos com a prática de um crime para quem diz arrependido e que não queria mais, que não teria coragem de o fazer. Se eu não tenho coragem de fazer, por que eu estou perguntando tantos detalhes? Entendeu? Então, ela peca em alguns excessos de preocupação de se exibir da prática criminosa. E o João Batista, como disse, queria falar toda a verdade e descortinar tudo, ele está escrachado mesmo, ele disse, olha, eu matei o seu Demerval, eu assumo. Mas a questão da Ângela foi ela e teve minha participação também, porque eu dei uma pancada também. Quantos golpes tanto o Demerval quanto a esposa dele receberam? Olha, ela fala do Demerval que seriam três golpes. O João Batista diz que foi só um e realmente a perícia aponta só um. O João Batista fala a verdade e ela diz que foram três, ela estaria emitida. Por quê? Porque ela não participou mesmo da morte do seu Demerval, porque ela estaria com a dona Leny na casa nesse momento, entendeu? Já no segundo crime, que foi com relação à dona Leny, ela fala com precisão que foram dois golpes. Por quê? Porque ela sabe mesmo que ela desferiu um e o João Batista do outro. No primeiro golpe, creio até mesmo que tenha sido produzido por ela, que não teve a mesma destreza que teve o João Batista com relação ao golpe que foi produzido no seu Demerval, que ela teria o quê? Errado o golpe, pegou, resvalando na cabeça e atingiu o braço, entendeu? E que produziu uma lesão que quebrou, fratou o braço também, pegou na cabeça, quebrou um pouco e o braço. Já o segundo golpe que foi produzido nela foi um bem maior. Ou seja, já onde ela não tinha mais uma área de, digamos, de amortecedor, que seria o pescoço, para fazer qualquer tipo de movimentação para cair, ela já estava o quê? Com a cabeça encostada ao solo. Então, quando o João Batista desferiu o segundo golpe nela, foi o momento que produziu uma lesão bem maior e bem mais profunda.